A retirada da lagoa até chegar à sua mesa, o peixe precisa e deve passar por um rigoroso processo de produção, embalagem e entrega. Pensando assim, é que Pescados Piraí, uma empresa de Joinville que atende os mais diferentes segmentos da cozinha, tanto doméstica como industrial, vem aqui apresentar a você o seu produto mais nobre, o peixe. Pescados Piraí, oferecendo tilápia e outros peixes de água doce, Pescados Piraí entrega para o seu restaurante, supermercado, lanchonete, choperia e também para a sua cozinha oriental ou industrial, o melhor e mais saboroso peixe. Pescados Piraí tem filé de tilápia congelado em embalagens de 400, 500 e 800 gramas, 1 kg, 5 kg e por kg na quantidade desejada. Tem também filé de tilápia fresca e posta de tilápia congelada em embalagens de 400 e 800 gramas. Pescados Piraí entrega também a tilápia enviscerada e congelada por quilo. Pescados Piraí, porque aqui é peixe fresco e saboroso de verdade. É em Joinville, na Estrada Motucas, 1580, no bairro Vila Nova. Telefone WhatsApp, 3432-0135. Pescados Piraí, porque você quer e merece o melhor peixe em sua mesa. Pescados Piraí, porque você é o melhor peixe em sua mesa.